É um cuidado Primeira vez que cai, vai André Não, deixa de qualquer jeito, arruma Olha lá, tá torto, isso Tá bom É igual com equipamento, é um carinho Fala como se eu deixasse cair todo dia Puta generalização maldita Vai embora, não apaga a luz É, né Grande momento Linha Genguique na área E aí galera, tudo beleza? Vamos falar sobre Netflix Netflix tá no hype Galera, tá se movimentando Netflix tá se movimentando É bem interessante essas duas matérias Porque na de hoje, galera É duas em uma Duas matérias em uma Porém com praticamente o mesmo tema Os assustadores anúncios nas obras da Netflix É o que sobrou, né É o que sobrou porque é o que nós estamos falando Desde o primeiro vídeo da Netflix, né? Quando você se arrisca no teu negócio A fazer alguma coisa que dá muito errado Você começa a perder anunciantes Começa a perder consumidor Você tem que atacar de outra forma Você tem que tentar cobrir o buraco Que você mesmo fez Exatamente Então a Netflix tá correndo aí Porque esse ano foi o recorde, né De queda de assinatura São 200 mil pessoas que pararam de anunciar a Netflix Tudo bem, a gente fala da questão econômica A inflação mundial Mas a Lacrate também tá nesse bolo E ajuda Porque muitos inscritos aqui Da própria Linha Genguique Manda mensagem nos comentários Aqui do vídeo E também no Instagram Twitter Fala, pô Algumas pessoas que eu encontro na rua Fala, pô Alba, tá legal A Linha Genguique Eu não assisto mais Netflix Eu parei por conta da lacração Então a lacração sim É um componente importante Pra essa queda da Netflix Perfeitamente E fazendo uma análise assim bem rápida Do que a gente tem consumido E trazido aqui pra vocês Primeiro lugar Disparado a Amazon Prime Disparado As três melhores séries do ano Estão na Amazon Prime E ainda vai ter o Senhor dos Anéis Que querendo ou não Vai dar o que falar E é da Prime Vídeo É verdade Senhor dos Anéis Só vai se falar nisso nesse mês Então a Amazon deu uma largada Na Netflix A Netflix ficou pra trás Exatamente Mas vamos pra resenha Que vai ser boa E vocês gostam disso E muito obrigado Mais uma vez Por vocês Seguidores Inscritos do canal Que mandam notícias Pra gente No grupo do Telegram No nosso Instagram Poxa, muito obrigado De verdade Esse sucesso Que a gente está alcançando Também Vocês fazem parte disso Muito obrigado mesmo E aproveitando aqui O momento de agradecimento Eu faço um pedido Se inscreve no canal Pra ficar legal Dá um triple C Curte Comenta Compartilha Dá um pulo Na loja da linhagem Todas as camisetas Que usamos Aqui na Na linhagem Geek Estão disponíveis Na nossa loja Que o link está aqui Na descrição Se torne um membro Apoiador O membro Apoiador É o que a Netflix Vai fazer A gente vai trazer Essa informação aqui Que é uma das notícias Mas assim O que é o membro Apoiador É o membro Que você vai disponibilizar A R$4,99 É um valor simbólico Vai participar Do nosso grupo Do Telegram Mas ajuda bastante A gente Então Vamos para A notícia Mas eu É claro que eu vou Chamar o André Para falar do nosso Momento BP Select Zero Lacrate E a Brasil Paralelo É uma das empresas Que estão crescendo Com bastante assinatura No serviço de streaming Porque se propõe A fazer O Zero Lacrate É você colocar a obra Pela obra Não pela ideologia Ou pelo recadinho Que a obra quer passar E a nossa dica de hoje É Sem fronteiras Um drama de 2019 Um barco abandonado Na fronteira Torna-se o local ideal Para o menino Realizar sua pesca Com tamanha serenidade O jovem utiliza o navio Como um refúgio Para sua reclusão Mas tudo muda Quando uma estranha figura Chega no lugar Na BP Select Você encontra filmes Presta atenção Você encontra filmes Com riqueza Riqueza Focado Ele tá fazendo palhaçada Focado no entretenimento Sem lacrate Sem lacrate E também com catálogo infantil Atualização semanal Então você Não é que você vai assinar BP Select E vai ter só aquilo Não Tem atualização semanal Tem o catálogo infantil Que é muito importante Se você é pai Mãe Tá preocupado Com essa zona Da lacrate Pode ficar tranquilo E também tem os documentários Que a Brasil Paralelo Sol São excelentes documentários Que sempre causam burburinho Você vai ter lá De lambuja Por assinar BP Select Link na descrição Você tem direito a 10% de desconto Beleza? Vamos então para a primeira notícia Netflix negocia com estúdios de Hollywood Para nova plataforma com anúncios Hummm Isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou perguntar pra você agora Hummm Já coloca agora O que você acha De termos anúncios em streaming É Tá Quando a gente trazer essa informação Nós vamos entender que existe até uma certa coerência Nisso que a Netflix está fazendo Tá Mas Esperem Vamos primeiro falar da notícia aqui A Netflix está tentando alterar os seus acordos de programação Com grandes estúdios de entretenimento Para permitir que seu conteúdo Seja disponibilizado em uma versão Do serviço Apoiada por publicidade Disseram pessoas familiarizadas no assunto Entre os estúdios Com as quais Netflix iniciou negociações Estão Warner Bros E a Sony Além dos programas criados Especificamente A Netflix A gigante do streaming Também precisará renegociar Acordos Para os antigos programas de televisão Que já dispõem sua grade Como Breaking Bad Da Sony E E NCIS Ou NCIS Não sei que série é essa Da Paramount Olha Como é que vai Eu não entendi Como é que vai ser isso É uma nova É uma outra plataforma Sem ser a Netflix É isso? Então Ele vai criar uma outra plataforma Tipo uma Netflix mais É Para que tenha anúncio Seja talvez Mais barato Provavelmente seja essa A melhor estratégia Você sai Você faz um contrato Com o Marketing Uma empresa de Marketing A Netflix Ela tem Tempante para isso Vai Por exemplo Você faz ali João Já que ela falou da Sony aqui Vamos falar da Sony Com os aparelhos Os periféricos Nós temos a televisão Tem tudo aqui da Sony Você fecha um contrato Com a Sony A Sony anuncia Na Netflix E aí Temos um preço De tabela Menor Tipo uma Netflix Mais Uma Netflix Menos Do que a original Com menos conteúdo Então Mas aí É complicado É que assim Uma notícia complementa a outra Eu vou só Terminar essa daqui A obtenção de tais Permissões É crucial Para a Netflix Ter o suporte financeiro De anunciantes Em sua grade Com um catálogo Tão robusto Quanto a programação Sem comerciais Embora a Netflix Produza grande parte De seu próprio conteúdo Também licencia muito De seus programas originais E adquire conteúdo De outras empresas Aqui Ah, entendi Aqui tá aparecendo Que a Netflix Para estas Estas empresas O Warner Quando eu tiver por exemplo Alguma coisa da Sony No catálogo Se eu não me engano Se eu não me engano Homem de Toronto É da Sony Tá É isso mesmo Homem de Toronto É da Sony E a Sony Vendeu pra Netflix Então assim Provavelmente Algumas obras Que tiverem o selo Sony Ou o selo Paramount Pode ser que Tenham anúncios Nesses filmes Ou nessas séries É o que eu entendi Com essa matéria Eu até convoco Você que tá assistindo Pra interpretar Junto com a gente O que vocês entenderam Sobre a matéria É porque ainda não tá Sacramentado Entendeu São as especulações A gente já trouxe isso Num vídeo Se eu não me engano Da Netflix Falando que A Netflix Ela tava É... Pleiteando Colocar anúncio Eu até fiz a pergunta Nos comentários E todo mundo Meio que foi unânime Se tiver anúncio Na Netflix Eu corto Porque você tá pagando Ali o serviço Justamente pra você ter Uma tranquilidade De assistir a coisa ali Assistir a obra O filme A série Sem comercial Sem aquela Nostalgia da TV É aberta Isso é a quebrada Da experiência Tela quente Aqui Eu acredito Que a Netflix Ela queira dar Uma ampliada Em questão De programação Não sei se a Netflix Pretende ter Uma programação Comprada Entendeu Ela pega um influencer Pra passar nesse horário Uma ao vivo Total E também Claro Os catálogos Não sei Mas porque Tá tudo em aberto Ainda Não tá nada finalizado Agora Se for um serviço De streaming Mais barato Que o original Com menos catálogo E com comercial Cara Esse catálogo Ele tem que ser Muito Mas muito Chamativo É Olha só A segunda notícia Ela complementa Um pouco da primeira Netflix E Microsoft Fecham parceria Para um novo plano Com Anúncios A Netflix Anunciou Nesta quarta-feira Dia 13 E que fechou A parceria Com a Microsoft Para o lançamento De seu novo plano De assinaturas Com anúncios Então Nós teremos Um plano Novo Com anúncios É provavelmente Mais barato Isso Segundo O streaming A gigante da tecnologia Deve se tornar Sua parceira De vendas E tecnologia De publicidade Global Aí abre aspas Para o comunicado Da empresa É muito cedo E temos muito Que trabalhar Mas nosso objetivo De longo prazo É claro Mais opções Para os consumidores E uma experiência De marca de TV Premium E melhor Do que linear Para os anunciantes Estamos entusiasmados Por trabalhar Com a Microsoft Enquanto damos a vida A este novo serviço Diz Greg Peters Diretor de operações E diretor De produto Da Netflix Em um comunicado Só finalizando aqui Em nota A Microsoft Diz que Seus profissionais De marketing Trabalharão Na inserção De anúncios No ecossistema Netflix Mas ressaltou O cuidado Com a empresa Com os dados Dos clientes Abre aspas Nota Da Microsoft O anúncio De hoje Também endossa A abordagem De privacidade Da Microsoft Que se baseia Principalmente Na proteção Das informações Dos clientes Diz-se A empresa É, aí Cara É um negócio É um simbiate É interessante Porque nós temos Dois gigantes Netflix E a Microsoft E a Microsoft Você fazendo Anúncios Dos produtos Da Microsoft Beleza O problema É afetar o consumidor Como é que o consumidor Ele vai enxergar isso Como é que ele vai enxergar Um plano mais barato Mais com anúncio E o que esse plano Mais barato Vai proporcionar Se o preço base Ele vai subir Outra coisa interessante Gabriel Que eu acho Que a Netflix Tá pretendendo Fazer isso Que a Amazon Já fez A gente citou a Amazon A Amazon Tá passando futebol É A Amazon Ela foi muito Mais ligeira Ela tem as suas Ela começou mais tarde Né A Netflix Ela sumiu topo rápido A Amazon Chegou depois Começou A trazer Catálogos antigos Pra chamar A turma Pra Por conta Dos títulos Né Títulos valorosos Começou a fazer Série muito boa Começou a fazer As suas séries Muito boas E agora Tá passando Futebol Ela tá pegando Um conteúdo Gigante Que é o futebol E tá pegando Também os influencers Mais populares Pra exibir Praticamente Uma tweet Não tem mais Aquela Aquela cara De tv aberta A intenção Deles E eu perguntei Isso pro Thiago Leifert Quando ele foi No pânico Ele falou Exatamente isso Ele falou Alba É exatamente isso A intenção É ser uma conversa É ser uma conversa Assistindo o jogo Assim como você tem Com seus amigos Assim como é A linhagem geek É verdade É uma resenha Com vocês Porque O formato televisivo Ele tá muito engessado Já tá muito engessado Sabe Aquela imparcialidade Olha Eu não torço pra ninguém Mas Pra mim não foi pênalti Então A Amazon Ela correu bem Se eu não me engano É a Copa do Brasil Que tá na Amazon Se eu não me engano É a Copa do Brasil Que tá na Amazon É a Copa do Brasil E aí de Biomex Passa a Champions League Então E aí que tá Se a Netflix Tá olhando pra esse mercado De eventos Ao vivo De você passar isso Por exemplo Nós temos a Copa do Mundo E também Porque Fazendo um paralelismo Aqui Faz tempo que eu não fazia A Globo A Globo Beleza Tem a Globo Mas a gente tá falando aqui De Microsoft São players Absurdamente gigantes Então Eu acho que vai começar sim Uma guerra Por esses eventos Por esses grandes eventos Que passam Ao vivo Porque isso Prende também Se você gosta de futebol Assim como nós Tá ali Você assina a Netflix E sabe que vai passar jogo ali Você não precisa pagar mais o Premiere Você vai Entendeu? Você É uma concorrência absoluta Aí você tem O NFL Aí você tem o basquete Basquete que inclusive Já passou no Gaules Na Twitch Então também A turma que detém os eventos Os direitos do esporte Elas estão tentando Falar assim Opa Vamos ver aqui Pra aqui Ou seja Se esses grandes players Começarem a passar Esses grandes eventos A televisão aberta Aí você pode jogar A pá de cal Que acabou Então Agora eles vão brigar Entre eles O Super Bowl Basquete NFL Golf Até Olimpíadas Entendeu? Tá tudo em aberto A Netflix Ela deve estar percebendo isso E eu também A minha curiosidade É de uma possível grade De programas Com sucesso Porque O serviço de streaming Ele não tem uma programação própria Quando você tem uma programação própria Você consegue mais Anunciante Você também Você vira um canal Também Por exemplo Você imagina Você chegar Você liga a Netflix Aí você tem a programação da Netflix De pau vivo A programação que eles Criam a grade deles Sim Entendeu? Pega um programa de sucesso da Sabemos que não vai ser assim Mas Pega um programa de sucesso da CNN Pega um da Fox News Comprar Eu acho que o futuro É comprar o programa É Entendeu? O programa O influencer Pagar pra ele fazer o conteúdo E entregar pra plataforma Num acordo E aí você faz ali A sua grade Você tem o seu conteúdo Conteúdo próprio Mas vamos ver o que vai acontecer Mas eu acho Gabriel Que nos próximos Dois ou três anos O streaming Ele já vai mudar Vai mudar Bastante Principalmente com o conteúdo Original E aí a gente tem uma aspas Aqui do CEO Que diz assim Não estamos adicionando Anúncios a Netflix Como você conhece hoje Estamos adicionando Uma camada de anúncios Para pessoas que dizem Ei Quero um preço mais baixo E assistirei a anúncios Para isso Claro Assim Eu acho super justo Assim É do jogo Eu acho justo Fazer isso Ó Eu lembro Eu lembro Que eu cheguei a pagar Na Netflix 13,90 13,90 Há muito tempo atrás Hoje O plano básico Da Netflix Tá 25,90 Aí tem O plano Padrão 39,90 E o plano Premium 55,90 Então assim Nada impede A Netflix De pegar e abrir Um plano De 15,90 Com anúncio Disponibilizando Um catálogo Mais enxuto Né Com algumas Alguns atrativos Por exemplo Que talvez não tenha É Nos outros planos Fazendo com que a pessoa Assine por conta Daquele atrativo E que ela esteja Disposta a assistir Anúncios Com relação a isso Eu acho que É do jogo É válido É válido Eu não tenho Muita restrição Com relação a anúncio Porque a gente Cresceu com isso Exatamente Eu ia usar Muito esse exemplo Claro que hoje A gente tá acostumado A consumir Qualquer tipo De conteúdo No streaming Sem anúncio Mas a gente Cresceu E você que é Oitentista Noventista Pô Vocês cresceram Assistindo Tela quente Supercine Sessão da tarde Sessão da tarde Que tinham os comerciais Claro na hora Incomodava o comercial Lembra que a gente Gravava no cassete Os filmes No VHS Comercial As vezes a gente Esquecia de dar O stop Na hora do comercial Você gravou o comercial Lembra Que raiva Ou então Olha isso Vê se não aconteceu Isso com você Até sei Esqueceu Dava o comercial Você dava o stop Na hora voltava Você esquecia De dar o rec Você esquecia De dar o rec Porque você tava Assistindo o filme Aí o outro avisava Não tá gravando Aí dá o rec Isso aí aconteceu Me dava uma raiva Cara Como aconteceu isso Com a gente Porém Porém Eu vou dar o exemplo Do meu filho O meu filho Hoje Quando entra o comercial No Youtube Que ele assiste muito O Youtube Ele já fala Pula Ele já fala Pula Então assim É uma geração Que vai crescer Com uma aversão Ao comercial Muito maior Muito maior Só que aqui Eu acho que a Netflix Ela tá olhando Lógico Comercialmente Também Porque Ela vai ganhar Mais em quantidade Abrindo um plano Vai de R$15,90 Até R$10,90 Ó Olha só O plano padrão Da Amazon Prime É R$9,90 Da HBO Max R$13,90 Só o da Disney Que é um pouquinho Mais caro Que é R$27,90 Então assim Você hoje tem A Amazon Prime Com Na nossa opinião As melhores séries Do ano Passando o futebol A R$9,90 É E você tem a Netflix Que tá caindo A R$25,90 Então é uma estratégia Comercial Aceite Quem quer Depois Não adianta Você assinar o plano Com anúncio E depois vir reclamar É Isso é normal Na turma Isso é normal Na turma E só pra Finalizar O meu raciocínio Da questão Do que eu acho Que eles vão Querer comprar Conteúdo exclusivo Por exemplo Você imagina Você fazer uma Linhagem geek Vai Você é da Netflix Queremos a linhagem geek Aqui na Netflix Impossível Mas Vamos sonhar Aqui nesse exemplo Você vai precisar Você vai precisar De um espaço De um aluguel De um estúdio De um cinegrafista Do cara que faz a luz Do editor Não seria mais fácil O cara chegar na gente Me manda o conteúdo De vocês Porque eu não vou ter Tanto gasto Eu pago Pra ter o conteúdo De vocês E não tenho muito gasto O que que você É muito melhor É muito mais É muito mais barato Por isso que as televisões As TVs As TVs SBT Globo Elas estão passando Por um momento Muito complicado Porque são fortalezas E hoje um cara Com uma câmera do celular Ele tem mais audiência Do que o Luciano Hulk Do que o Marcos Mion É verdade Então É o mercado Audiovisual Chegando Numa outra mudança Absurda Que os streamings Eles vão Sim Os streamings Eles vão dominar Por exemplo Tem muita gente Que só assiste streaming Não assiste TV aberta Só quando tem jogo Ou evento ao vivo Então É uma mudança Que vai ser muito interessante E a gente vai estar acompanhando aqui Pela Linhagem Geek Perfeitamente galera Este é o nosso vídeo Aposto que vocês já comentaram Mas vou falar Comentem Dá o triple C Se inscreve no canal Pra ficar legal E até O próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.